Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, olha que mulher bonita, elegante, uma mulher comportada, nunca esfregou a bunda em um homem casado, ninguém não, viu? Gente, eu odeio quando fica falando dessa mulher por aí, a Zilu nunca fez nada do que o Zezé fala não, viu gente? O Zezé foi o que foi o errado. A Zilu não casou pra separar, por isso que ela ajudou a fazer a família, fazer grana, né? Fazer onde o Zezé tá hoje, né? Mas infelizmente tem homem que não vale nada, né gente? A mulher ali morre trabalhando do lado dele, quando fica rica, ele é o pé na bunda, né? Mas é assim mesmo, né gente? Fazer o que, né? Dando pra controlar o mundo, né? Gente, a Zilu Camargo, mesmo estando no Brasil, vocês veem que ela não fica nem muito aparecendo. Ó, a Zilu Camargo não é de fazer videozinho, viu gente? A Zilu Camargo, ela avisa pra gente que é fã, ela faz um vídeo ali de vez em quando, dizendo, ó meus amor, tô fazendo isso assim, assim, ó meus amor, tô aqui na minha mãe, ó meus amor, tô aqui na Camilinha, ela fez a comidinha pra mim. É gente, a Zilu é assim. Agora a outra não, a caveira da tumba lá do cemitério lá, levanta lá com aquelas gaiotas magrelas, aquelas gaias lá, aquelas caveiras dela lá, sai andando pro mundo afora e fazendo videozinho toda hora. Ela solta videozinho de 10 em 10 minutos. Eu não sei pra quê, ó bicho que gosta de aparecer. A caveira lá do esquinto cemitério, da tumba lá, né? Aí, gente, a Zilu, vocês veem que ela fica sumida. Ainda a caveira do cemitério, ainda fala mal dela ainda, zomba dela ainda. Você não sabe o tanto que a Zilu é feliz. Você não sabe o tanto que a Zilu é querida. Você não sabe o tanto que a Zilu é abençoada por Deus. Você não sabe o tanto que o coração da Zilu é lindo. Zilu, você não tem noção do que é ser amada. Você não tem noção, sabe por quê? Você não é e nunca foi amada, tá? Você não é e nunca foi amada. O que o Zezé teve por você foi atração carnal, tá? Atração carnal, safadeza, viu? Então, e o que as pessoas sentem por você é desprezo, porque uma mulher que rouba o marido casado dos outros é desprezo que a gente tem que dar pra ela, né, gente? Então, você não sabe o quanto que a Zilu é feliz. Bonita, feliz, né? E tem uma coisa, viu? Quem diz não é porque quer comprar, tá bom? Então, gente, a Zilu, e qual vocês veem, ó? Ela aparece pra dar notícia pra gente, ela aparece pra falar alguma coisa pra gente e tal. Vocês não veem a Zilu fazendo videozinha de 10 em 10 minutos. Vocês não veem a Zilu com fofoquinha, internet, com amante, com bagunça, com nada disso, não? O Zezé, ele sempre gostou, gente, o homem que gostava de cabaré. É lógico que vai arrumar uma pessoa daquele jeito ali. É lógico que vai fazer o que fez com a Zilu. Porque o cara é da imundiça, é da nojira, da imundiça. Porque a Zilu não arrumou um homem, gente. A Zilu não casou com um homem e foi pai dos três filhos que ela tem com o Zezé. Ela não casou com um homem que queria crescer na vida junto com a esposa, que queria respeitar a esposa, que queria somente aquilo que Deus deixou pra fazer, que é o certo do casal, respeitar o casal e viver respeitando os uns aos outros. Não, já nasceu no cabaré e do cabaré saiu e até hoje tá na imundiça véia, sabe? Tá na imundiça véia. Fizeram uma cumba pra ele pra ele ficar nessa vida. Tem dinheiro, tem dinheiro. Mas não tem mais nada além de dinheiro, viu, gente? Não tem mais nada, só tem dinheiro. Só dinheiro, sabe? Então, gente, a Zilu até comentou esses dias. Quer falar mal? Fala. E ela não tá nem aí. Tá nem aí. Ela tem todo o privilégio, ela tem tudo que a amante não tem. Que nessa vida nossa aqui, gente, não é dinheiro, não é bens material, não. Aqui nós estamos de passagem. Aqui você vai deixar as coisas... Quando você morrer, você vai deixar só boas lembranças pras pessoas. Isso que é herança, isso que é mais do que é dinheiro, né? E ser amado também, quando você tá aqui, fazer o bem, né? Ser luz na vida das pessoas. Sabe o que a Zilu fala muito? A Zilu fala muito assim, gente, ó. Seja luz na vida das pessoas, não seja escuridão. Seja luzes na vida dos outros. Gente, vocês não veem a Zilu Camargo perturbar ninguém. Vim no Brasil e perturbar ninguém. Porque, Deus me livre, a Zilu, elegante, chique, mulher valorizada, daquelas pessoas que foi criada, né? Com família mesmo, foi educada, ficar aí batendo boca com a amante. Portanto, ela largou tudo e foi embora. Todo mundo sabe disso, né? Olha que elegância. Agora, amante não, amante catraca. Rola pelada pra brigar no meio da rua por causa de homem. Essa das amantes, né? A Zilu não, não. A Zilu largou tudo aí e foi embora. Ela falou que quer ficar, fica. Quer ficar aí, fica, né? Bebendo lá, o velho bebendo lá as águas temperadas, né? Foi lá pro Espírito Santo, bebeu café, bebeu água. Tudo temperado lá. Mudou a cabeça, né? Mudou a cabeça. Agora, hoje, tá aí, ó. Viajando aí sozinho, bebendo, curtindo a vida. E a mulambeira, a Maria Mulamba lá, na fazenda. A Maria Mulamba, na fazenda lá, né? Então, a Zilu tá feliz da vida, Graciela. A Zilu não é igual você, sabe? A Zilu tem valor. Ama essa mulher, respeita essa mulher, admira essa mulher, tá? E pode ter certeza que ela tem um Deus maravilhoso na vida dela, tá? Ela teve depressão, ela sarou, tá? Sarou. Porque quem tem depressão que é curado, sarado, é porque tem Deus na vida dele. Porque depressão é o pior inferno que a pessoa pode ter na vida. E ela tá curada, em nome de Jesus. Ela tá muito bem. Enquanto você tá aí, na fazenda, jogada, sendo chifrada, humilhada, falada do Brasil inteiro, perturbada e caveira, né? Você levanta do cemitério pra tentar todo mundo. Por que você não fica quieta lá? Tchau. Tchau.